Bom dia, gente! Adivinha o que é hoje? Vlog, né? Toda vez que eu começo no carro é vlog. Ih, gente, o que que acontece? Eu tô olhando aqui porque eu tô dirigindo, pra variar, né? Essa semana, hoje é quarta-feira. E sexta-feira eu termino meu estágio. Eu não sei se eu fico triste, eu não sei se eu fico feliz. Assim, eu sei que eu vou sentir muita saudade daqui. Mas, sabe assim, quando você tá terminando uma coisa, você já quer acabar logo? Mesmo você sabendo que você vai sentir falta daquilo, já que tá acabando, acaba logo de uma vez, sabe? Tô bem assim, então eu tô bem dividida. E eu vou tentar mostrar essa semana pra vocês, porque vocês pedem pra caramba pra eu mostrar meu dia-a-dia no estágio. Só que, não tem muita coisa pra eu mostrar. Tudo que tinha pra eu mostrar, eu já mostrei aqui. Eu já vim conversar com vocês sobre. Porque, assim, o estágio aqui, ele não é muito, não tem muita coisa diferente pra fazer. Ele tem muita coisa, mas não é muita coisa diferente, assim. Então, basicamente, eu mostrei pra vocês já quase tudo que eu faço aqui. E hoje, eu tenho muito pouca coisa pra fazer. Então, eu penso que eu vou terminar de fazer o que eu tenho pra fazer e vou embora. Porque eu vou estar sozinha aqui no estágio, meu orientador deixou umas tarefas pra mim. Então, eu vou só fazer... É coisa bem simples, é tipo, tratar e ver se tem algum animal doente. Mas, é bem provável que não, porque ontem a gente olhou de novo também. E eu vou mostrando pra vocês ao longo do dia. Só que eu acho que vai ser bem rapidinho hoje, porque, né, não tem muita coisa pra fazer. E é isso, então. Se você quiser continuar assistindo esse vlog, vem comigo. Eu soltei a borda de recolho pra ela me ajudar. E aí, o espaço do meu irmão quer cheirar ela. Cheirar tá nela. Oi, amor! Oi, princesa! Bora, vamos? Todo mundo começa a chorar tarde. Aqueles... O carneiro lá na frente. Vou pedir pra ela pegar eles pra mim, que eu tenho que ver me figuar eles. O bom de mexer com o border collie é que os carneiros ficam muito humanos. Olha aqui, eles estão bem pertinho de mim. E nem correm, porque eles preferem correr do carneiro, sabe? E eu acho muito legal trabalhar com o cachorro... Lori, lay down! Lori! Coitada, a bicha até treme de vontade de ir lá. E eu acho... Ah, ah, Lori! Let it do! Muito bem. Todos os comandos deles, eles são todos ensinados em inglês. Então, é... Por exemplo, você pode ensinar pro seu cachorro, tipo, biscoito e paçoca. Tipo, vai pra direita, vai pra esquerda, que ele vai aprender. Só que aqui, eles ensinam tudo em inglês. Lori, let it do! Good girl! Dá oi pro pessoal, Lori! Good girl! A bicha... O povo fala que é judiação trabalhar com o cachorro, mas olha a vontade que ela tá de trabalhar. Eu falo pra ela parar, e ela... No minuto seguinte, ela já vai querer. Lori, let it do! Lori, let it do! Good girl! Bom, eu vou vermifugar esses bichos, se der eu mostro pra vocês. E... Vamos lá! Ok? Os bichos já estão aqui na seringa, pra eu fazer o vermífago. E... Sem o cachorro eu ia demorar, tipo, o dobro do tempo. Porque eles têm medo do cachorro e não têm medo de mim, então eles vêm atrás de mim, né? Vou lá desverminar eles e mostro pra vocês. Bom, como eu sei que tem muita gente que tem curiosidade, que tá começando veterinária aí e não sabe muito sobre ovinos, aqui a gente usa, pra vermífago oral, a gente usa o mesmo revólver que usa em bovinos, sabe? Aquele que tem, tipo, a medida aqui, quantos ml que você vai dar e tal. Aí você faz, pega o vermífago, calcula, é nesses grandes aqui, ó, eu vou dar mais ou menos 7 ml. E na fêmea, aqui atrás, são 5 ml, que eu preciso dar pra ela. Mas, é bem simples, eu vou tentar mostrar pra vocês, mas eu acho que eu não vou conseguir, porque eu tô só sozinha. Mas, enfim, você tem que pegar ele, colocar na boca dele, até quase que lá no fundo, pra ele não... Tipo assim, pra não sair o remédio, sabe? Tipo, meio que não babar, não sair o remédio da boca dele. E daí você espreme aqui, que vai sair a dosagem que você já colocou, beleza? Pronto, já desverminei os animais. E agora eu vou soltar eles pra comer. O seu Raimundo tá passando trato ali, vocês tão vendo vermelhinho ali? E eles vão, todo, todo, porque a ração, eles vão. Eu tô indo com a Lore ali no pasto, vocês tão vendo que eu tô no pasto aqui, né? E eu vou mexer com as mamães que tão com o cordeirinho. Tô com o meu velho amigo, se dentro tava aqui. Por quê? Pra quem não sabe, a ovelha, eles dão muita mise. Então, eu vou, agora, a minha última tarefa do dia, digamos assim, é encontrar algum animal que esteja doente e tal, que precisa de fazer, tipo, um curativo, alguma coisa assim. Aí a Lore vai me ajudar, ela vai trazer eles aqui pra mim, eu vou ver se tem alguma coisa diferente em algum. Se tiver, eu levo ele lá pra cima, faço curativo e trago aqui de volta. Tomara que não tenha, né? A gente sempre... Não porque eu não quero trabalhar, mas porque, né? Pra os bichos não tá machucados. Aí, eu vou mostrando tudo pra vocês. Bom, gente, esse pretinho aqui, ó, é o Hulk. E o Hulk, ele é um cachorro muito bom, ele já ganhou vários prêmios no pastoreio. Né, Hulk? Ele não é border collie, não, mas ele já ganhou muitos prêmios. Mais de quase 200 prêmios. E a Lore tá ali correndo sozinha, vou ter que... Oi, curioso. Oi, curiosa. O que você tá fazendo aqui? Oi, curiosinho. A gente tá falando pra vocês do Hulk, né? O Hulk, diferente da Lore, ele não obedece qualquer pessoa. Ele obedece só o Zusa que treinou ele. Que é ele que treina aqui na faculdade. E o Hulk, ele é muito fiel ao Zusa. Tipo assim, ele me segue e tal, pra poder vir aqui, mas... Porque ele quer mexer com as ovelhas, mas ele já tá aposentado, ele tem 13 anos, 12 anos, não sei. Mas ele fica querendo vinho, mexer, porque ele gosta pra caramba. Só que, como ele não me obedece, às vezes ele acaba atrapalhando. Só que se eu mandar ele sair, ele não sai, porque ele quer mexer com as ovelhas. O que eu posso fazer? E olha o Matagal que tá aqui. Gente, olha o que o estudantar faz com a Amanda, gente. Deixa tudo roxo. Good girl. By the way. Away. Faixa o máximo fazer isso, gente. Olha que delícia, gente. Eles estão todos no meio de mim, assim, que eles... Tem como se eu fosse meio que a proteção deles, sabe? E aí a gente vai trabalhando. Gente, eu acho que esse cordeiro tá doente. Porque ele ficou pra trás pela segunda vez. E ele tá muito, muito sozinho, sabe? Perdeu o brinco, ó. E eu vou ver... Bom, pro pessoal que quer fazer veterinária, que tá fazendo, é bom lembrar que sempre que tem um animal que fica mais distante do rebanho, fica pra trás, ele provavelmente tá doente. Esse aqui, ó, está com sarato conjuntivite, ó. Porque ele tá com muita secreção e o olho dele tá começando a ficar vermelhinho. Então, vamos ver. Eu vou levar ele ali pra poder ver se ele tem alguma coisa a mais. Eu vou levar ele pro meu instrutor ver. E se eu achar... Eu acho que é só sarato conjuntivite mesmo. Mas ele tá muito apático, ó. Ele tá deitado, eu tô mexendo nele e ele tá deitadinho. E eu vou levar ele pra ver se eu descubro o que é que ele tem. É, tá aquela beleza, tô com o cordeirinho aqui no colo, que tá do dói. Tô de blusa branca, mas eu sou de menos, gente. Eu não me importo muito. Teve muita gente que... Uma coisa que o povo falou... Ah, porque você não tá fazendo unha, você tá meio desleixada, não sei o que. Gente, não tem jeito. Pra que eu vou fazer a unha pra poder fazer isso aqui na minha mão? Ó. Então, enquanto eu estiver nesse estágio, não vai ter jeito. Sinto muito. Se isso incomoda vocês, desculpa, mas... Deve estar incomodando pra caramba, porque não foi uma só pessoa que falou isso. Mas, enfim. E... Vou ver se eu acho mais algum. Olha aqui, gente, que judiação. Quietinho, quietinho. Parece um bebê. Gente, olha o estado que esse ser tá mamando. Ele é gigante pra mãe dele. Ele fica agachadinho pra mamar. A coisa mais linda. Quer ver, ó? Deixa eu ver se eu vou mamar de novo. Olha lá. Tá vendo? Ó. Que belezinha. Olha aqui. Ó. Ah, nem coisa mais linda. Oi, criança gigante. Olha o tanto de criancinha que tem ali. Delícia. Tem uma ovelha aqui, que tá aqui no meio, que ela tá tratando de mias. Tá quase sarando. Mas eu perdi ela, porque a Lori não parou na hora que eu mandei. Então ela continua andando. Vou ter que andar mais um pouco pra achar ela. Olha aquele ali, gracinha. Parece um cabritinho, pintado. Olha o cabrinho. Olha o cabrinho. Enquanto isso, essa criança tá aqui no meu colo. Quietinho. Modó. Olha o cabrinho. Vou ver se esse aqui tem alguma coisa. Ele tá com bicho, parece. Ó, o que eu tô falando que eu acho que tá doente é esse que tá com uma listrinha azul. Olha como ele tá caminhando Diferente E tem uns mosquitinhos rondando ele Então eu acho que ele tá com miíase Pra quem não sabe, miíase é bicheira Então eu acho que ele tá com miíase E vou reparar Chegando ali eu vou pegar ele Olha o que tá na frente dele, que bolostrou Tá mamando o bichão É, mas Eu conto pra vocês se ele tiver com alguma coisa também Vou mostrar um tudinho aqui Achei mais um neném Que gracinha Esse aqui é porque ele tá com o umbiguinho Sem curar, vou fazer o curativo no umbiguinho dele Agora Olha o outro como tá Tô chateada Bom gente, eu tô com o neném Aqui no meu colo E a gente fez os exames Ele tá com pneumonia Tadinho, eu tô morrendo de dó Já foi medicado Só que mais tarde tem que medicar de novo E ele tá com cerato conjuntivo Conjunctivite mesmo no olhinho Que eu suspeitei que é comum E esse sinal clínico aqui De secreção E o olho ficar meio avermelhado É um sinal bem Típico de cerato conjuntivite Então Ele tá com cerato conjuntivite E com pneumonia Mais tarde Eu volto aqui pra poder dar o remédinho nele de novo Deu antibiótico E passou uma pomadinha etópica no olhinho dele Que é antibiótico Com algumas coisas lá E é isso então Eu acho que eu não vou fazer tanta coisa mais Eu só vou passar ocidental Numa ovelha que tá Com uma ferida aberta ali embaixo Que eu tô com medo da míase E é isso E depois Se tiver mais alguma coisa Eu vou mostrando Mas eu acho que não vai ter mais nada não Tá quase acabando aqui O dia também E é isso então Lorie Let it do Let it do Come here Gente como que eu tenho coragem Por isso na internet assim né Descabelada Cara de podre e morta Tava pensando aqui Alguém já viu aquele filme Do cara que é dentista Sei que Eu acho que é uma neve pra cachorro Que tem um monte de husky E uma border collie Aquela border collie É a cara da Lorie né Eu achei muito igual assim Tava olhando Tava lembrando aqui Achei muito parecido Com a Lorie A Lorie é linda Mas Como é que tava desacessário Mas Lorie Let it do Vou fazer um negócio legal Pra vocês verem Não sei se ela vai querer fazer Mas Come here Lorie come here Lorie Lorie come here Let it do Good girl Get some water Get some water Ah que linda Ela pula dentro do coxo Quando você fala Get some water Pra ela beber água Até isso Eles são adestrados Muito bem Lorie Gente eu vou finalizar o vlog Então com as delícias Da minha vida Oi meu amor Como eu sou gostoso E com o meu gigante gostoso E gente É isso então O vlog tá Tá acabando O dia tá acabando Se vocês quiserem Que eu faça O vlog do meu último dia de estágio Deixa o joinha Pra eu saber Que vocês gostam Desse tipo de vídeo Muita gente me pede Pra fazer As pessoas que me seguem Por causa de veterinária E tal Que tá interessado Me pede pra fazer Esse tipo de vídeo Nem sempre tem muita coisa De novo pra mostrar Mas hoje eu acho Que deu pra mostrar Bastante coisa Que eu faço aqui E é isso então Espero muito que vocês tenham gostado Um beijo E até o próximo vídeo Tchau